2017, 2017 é o bicho de verdade Não se ilude com amor, pega a fita e não esquece Sentimento é só de mãe e de Deus que prevalece Um quilo pra nós fumar, mil litros pra nós beber Pique, rave, made in brasa até o dia amanhecer DJ Louquinha, as Patrícia vem de fora E vai pra frente da equipe, só vem Sentando naquele pique, só vem Sentando naquele pique, senta no pique Senta no pique, a favela tá em festa A comunidade tá chique Senta no pique, senta no pique A favela tá em festa, eu sou da Quebrada City A vontade é uma coisa que dá E passa Se ligou, mas só passa Manda ela trança E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Aquele pique, senta no pique Senta no pique, a favela tá em festa A comunidade tá chique Senta no pique, senta no pique A favela tá em festa, eu sou da Quebrada City DJ Louquinha Mulher que foda pra caralho Só de ele brotar, a esperanha fica toda molhada E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Legenda por Sônia Ruberti